Me perguntaram o que era rap, eu respondi que isso sempre sabe a voz moleque Mas eu disse, é isso hoje em dia, é hipocrisia Porque vocês focam no ritmo, esquecem da poesia Remesis corrupto, o tubo viu, a perna treme Conhece o good game, não conhece o rap game Ah, desgraçado, esqueci Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mina, skatista, ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mina, skatista, ladrão Se liga mano, agora que vou falar Tá ligado parceiro, agora vou te esparrar Chegou meu mano, o cara tá de boa Tô ligado agora mano, salve pra coroa Mas aqui meu mano, agora aqui no improvisado Se liga meu mano, agora eu mando embolado A letra vem, mas agora aqui eu tô bem Tá ligado mano, na rima parceiro, eu sou um refém Se liga meu, passa, isso é uma arte Tá ligado meu mano, travar faz parte Tá ligado meu mano, aqui Eu tô de boa mano, agora que parceiro Andando não tô à toa Cheguei lá do que sou nascente Tá ligado aí parceiro, essa aqui é minha nação Cheguei aqui, agora que eu vou falar Tá ligado mano, agora que eu vou Arrimar junto com os mano, com as mina Tá ligado meu mano, que agora que eu passo Desculpa com uma chacina, assassinei o dicionário Tá ligado parceiro, esse aqui mano é Meu lá Faz três rapaziada, foi o ataque do Gnomo Dark na resposta Salta o beat Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Cês vieram pra rimar, ou passa a aparecer? Batalha não é rolê, batalha não é rolê Cês vieram pra rimar, ou passa a aparecer? Batalha não é rolê, batalha não é rolê Batalha não é rolê agora, cê vai apanhar Pois na rima aqui, eu só vim pra me destacar Cê fala de bolado, agora você assanha Como quer mandar embolado, sem essência de caju e castanha? Aí nunca tem como, por isso no freestyle Sabe que agora eu não vi cê dono Cê só fala, tá ligado, rima só de suporte Mas com certeza mano, eu trago a sua morte Até porque, sem desmerecer Acha que seu suporte tá batendo Até no seu próprio do G Aí, não tem como fazer isso aqui Pra fazer a essência consolidada de MC Progredir e fluir, sempre com a essência Por isso que o hip hop veio ter a resistência Tudo o que fazemos aqui é com nosso ataque Por isso que eu sigo com a essência do Tupac Aí irmão, cê é um bosta Você veio ruim no ataque Quero ver até sua resposta Porque nunca tem como aqui pra se embolar E no freestyle com certeza nunca vai se destacar Vira que virou, que vira, que vira Eita, eita, eita Eita, eita, eita Caralho, daí Aí o negócio é o seguinte Essa vibe é que é diferencial O geral com a mão pra cima Quero ver salvar ele 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 Estamos, mano, fazendo nunca no assunto Por isso agora cê vira presunto Falta pro instante, meu mano Saber que agora você nunca se identifica Por isso que na quima cê só se complica Nunca aplica A quima te ver se fica Então pega o seu verso na roda e vê se fica Verifica ou sai Só pra que entendeu Mas na quima com certeza nunca é que compreendiam Já surpreendeu Tudo aqui que eu componho E é por isso que eu faço a construção É bem, é meu sonho É meu serviço também É meu poder mundo Tudo isso pra fazer clima Mantenha o meu estudo Dentei com a minha força Aqui com habilidade A força dos ancestrais Que trouxe nossa capacidade E é isso que eu componho Em cada verso que eu faço Te tirando do lugar E dominando seu pedaço Pode crer se sou o ataque do Dark Rapaziada aqui de frente Por favor, eu falo um pouquinho mais baixo Me atrapalhando Fica assistindo a batalha Por não tá sem mais Na humildade Vem geral com a mão pra cima Vem, 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 vem Cês vieram pra rimar Vão pra se aparecer Vacalha não é rolê Vacalha não é rolê Cês vieram pra rimar Vão pra se aparecer Vacalha não é rolê Vacalha não é rolê Se liga, mano Tu queria ver que eu ia falar Se liga, mano Eu cheguei pra improvisar Mano, tu falou que eu tava o tipo E tipo assim Tá ligado aí, parceiro Te derrubo tipo com o caminho Se liga, mano E mano, no embolado Tá ligado, parceiro Agora ali eu tô lombrado O meu compasiado Mano, não é lombra Tá ligado, parceiro E sua, tua, ombra Não me assomba Tô de boa aqui Essa é minha arte Tá ligado, parceiro Chega aqui, mano Irmã faz parte Chegando aqui Nessa, mandando minha verdade Se liga, meu parceiro Que aqui Essa aqui é minha viagem Tu falou de tu fé Que quero ver tu representar Tá ligado aí, parceiro Eu cheguei pra improvisar Junto com o meu parceiro Agora aqui nessa levada Se liga, meu parceiro Essa aqui é minha estrada Chegando de manhã Vendendo cremosinho Desde cinco da manhã Mano, eu não tô sozinho Chegando aqui, parceiro Aqui, mostrando minha essência Tá ligado aí, parceiro Rap é resistência Pode crer, rapaziada Barulho pra batalha Aí, merece mais Faz mais barulho Aí Tipo, na pena Nesse round, mano Quem acha que o Gnome Foi superior Faz barulho aí Quem acha que o Dak Foi superior Faz barulho aí Pode crer Juraram, 3, 2, 1 Vamos no Dak Na próxima Rapaziada